Eu recebo aqui agora no estúdio o deputado estadual Dr. Hélio para uma conversa. Boa tarde, Dr. Hélio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, alegria grande sempre ter a oportunidade de vir aqui conversar com o povo da Parnaíba, da região. Dr. Hélio, durante essa semana, no lançamento do planejamento para o turismo aqui no estado do Piauí, o governador Rafael Fonteles anunciou a autorização de um dos projetos que o senhor vinha sempre aqui nas suas entrevistas falando, fazendo esse pleito e dizendo que já estava em andamento para uma concreta execução de um projeto que também é um sonho de revitalização desde alguns anos, quando a Lagoa do Portinho ficou ali dentro de um certo ostracismo para uma revitalização. E aí o governador anunciou agora para 18 de outubro, na oportunidade da solenidade de entrega do mérito renascença, véspera do dia do Piauí, autorização para essa obra. O senhor foi um grande entusiasta e propositor desse projeto. Olha, muito feliz. A Lagoa é uma beleza limpa, naturalmente. Teve aquele momento de dificuldade, pegou água novamente, mas há muito tempo carece realmente de um investimento na sua infraestrutura. E nós fizemos um projeto, projeto muito bonito. Nós bancamos pessoalmente esse projeto e apresentamos primeiro a Secretaria de Meio Ambiente e ao governador Rafael Fonteles. E lógico que ele adorou o projeto. O projeto realmente é muito bonito. Mas faltava a etapa seguinte. A gente só podia fazer o anúncio aqui, várias oportunidades, várias entrevistas minhas. Eu sempre coloquei para que essa questão da gente fazer essa intervenção em termos de infraestrutura na Lagoa do Portinho. Mas a gente só poderia anunciar no momento que a gente tivesse orçamento. Então, trabalhamos, viabilizamos esse orçamento com o apoio e a decisão do governador Rafael Fonteles. E o Portinho seguramente vai ficar ainda mais bonito, como eu disse nesse vídeo. E merece. A gente está vendo aqui as imagens. É uma estrutura muito bacana. Vai ter um pia que avança. Ali você tem possibilidade de tirar fotos lindíssimas. Todo turista vai querer acessar ali, tirar suas fotos. A gente tem outro planejamento para que a Lagoa tenha vida em termos culturais, em termos musicais. Conjunto de ações que, a partir dessa estruturação, passará a ter na Lagoa. Até porque também ainda vamos ter uma escola da própria CEMAR, no sentido de estar voltado para a questão ambiental, questão da educação ambiental, que tem sido uma prioridade também do governador Rafael Fonteles, Daniel Oliveira, ali na CEMAR. Então, estou muito feliz. Tem esse projeto que já está andando, com o ok do governador. Aqui ele vai fazer o anúncio oficial no dia 18, quando vai estar aqui. Outras obras, inclusive, fico muito feliz porque, quando fala assim, ó, o deputado, o governador vai ter a felicidade de entregar, por exemplo, a sede do Corpo de Bombeiro. Todo mundo sabe que quem trabalhou, o Corpo de Bombeiro de Parnaíba, vive ali exposto, quase que no meio da rua. Quem trabalhou e vive aquela reformulação da sede do Corpo de Bombeiro foi exatamente o deputado Doutor Elis. O senhor comprou, inclusive, uma briga, né? É, houve uma incompreensão. Para que a sede do Corpo de Bombeiro fosse transferida ali para aquele prédio da antiga Sassi. Pois é, você vê como a gente estava correto e como ele vai ser importante para o Corpo de Bombeiro. Uma luta também nossa, por exemplo, nós estamos acompanhando a compra de uma escada Magiros para Teresina, com uma condição de atingir até 42 metros, me parece. Então, nós já estamos trabalhando para quê? Para que a escada que o Corpo de Bombeiro dispõe hoje venha aqui para Parnaíba, porque aqui nós estamos começando a verticalizar, mas está avançado o processo de aquisição de uma escada Magiros 9, e nós vamos receber essa infraestrutura aqui também. Então, eu fico feliz porque mostrou que aquela luta nossa, ainda junto ao governador Rafael... O Ayrton Dias e o governador Rafael Fonteiro deu celeridade à obra, vai dotar o Corpo de Bombeiro de uma estrutura adequada para o enfrentamento a esses eventos, que todos nós conhecemos, de incêndios, da vigilância nas nossas praias, que é muito importante também, de toda, no momento de dificuldade, das calamidades, é o Corpo de Bombeiro que está ali à frente também, e é muito importante essa infraestrutura. Outra obra também que ele deve estar entregando é a ciclovia. Essa ciclovia também é uma articulação do Dr. L, que vai desde o aeroporto até lá o IFPE, e já estamos trabalhando, tanto para o Portinho, como a pista de Cooper. Nós estamos trabalhando sempre nessa linha. Um monte de gente aqui, a gente sabe, da paixão do Parnaibano pela corrida de rua. É uma prática muito forte aqui. E agora mesmo nós tivemos um acidente grave, e esses acidentes, eles vão ser minimizados à medida que você tenha um espaço adequado, tanto para o ciclista, como para aquele que pratica esse tipo de corrida. Então, estamos trabalhando. Dizer aí para a galera que o Dr. L está focado, estamos trabalhando todos os dias para que possamos dotar a Parnaibano também desse espaço. Outra inauguração possível também, Porto Estatus. Quem estava lá naquela luta também, o deputado Dr. L. Então, estou colocando essas ações, esses movimentos, as iniciativas que nós tivemos, e que a consequência positiva foram as construções dessa infraestrutura, e o governador vir realmente entregar para a Parnaiba obras importantes e relevantes para a nossa cidade, além, naturalmente, do Porto. O Porto, que é uma obra de Estado, uma determinação de alguém como o governador Rafael Valdez, que pegou em menos de um ano, tirou um sonho de um século e tornou realidade. Hoje já é uma situação clara que teremos aí o nosso porto pesqueiro. Só para ter uma ideia, Helder, o Piauí, ele consegue, ele pesca em torno de 90 toneladas de lagosta todo mês, e 150 toneladas de atum, e vão todos esses produtos lá para o Ceará, propiciando, incentivando para que ali, por exemplo, possa ser industrializado. O que o governador quer? Quer agregar valor. Além do entreposto pesqueiro lá, nós temos aí a possibilidade de que indústrias sejam aqui instaladas, gerando naturalmente os empregos que a gente precisa. E daqui a pouco vamos ter também o terminal de grãos, a gente sabe que é um projeto, é uma caminhada, mas já superamos uma fase de dificuldade extrema, que era aquele ceticismo de que se falava que a infraestrutura não era possível. O governador mostrou que é possível, investiu, são mais de 100 milhões lá investidos, e no dia 13 vamos ter a alegria de estar recebendo aí essa fragata que é simbolista, é a luta do governador Rafael Fonteles para dotar o Piauí de uma estrutura portuária. Então a agenda do governador Rafael Fonteles na próxima semana vai ser bastante movimentada, portanto, tendo a expectativa de entrega dessas obras que foram articuladas aí pelo senhor aqui para a região, como Porto dos Tatus, Lagoa do Portinho, Corpo de Bombeiros, Ciclovias. Ciclovias, obras realmente que estabelecem uma nova dinâmica para cada uma das regiões às quais elas serão postas. E talvez também visite alguma obra de pavimentação poliédrica, porque é enorme, são mais de 200 mil metros de calçamento que a gente teve diretamente relacionado, o governador também numa articulação com os vereadores, os vereadores fizeram suas demandas e o governo também está autorizando, através de um pedido deles, essas obras a serem realizadas aqui na Parnaíba. Então a gente fica muito feliz e tem a possibilidade de mostrar para o povo da Parnaíba que o que nós temos feito realmente é trabalhado e efetivamente as coisas estão acontecendo no sentido de dotar a nossa cidade de uma condição melhor para todos. Nas conversas que o senhor tem com a população, com a comunidade, o senhor percebe esse senso de percepção também da comunidade na execução dessas obras, no esforço também no investimento público? É claro, eu acho que para a gente errar menos, dinheiro público é sempre aquém das demandas da população, a gente não tem dinheiro para tudo. Por isso é que ainda existe dificuldade na saúde, na educação, na mobilidade, na segurança, porque tudo o que vai fazer demanda orçamento, recurso financeiro. Então o que você tem que fazer? É ouvir as pessoas, é sentir, conhecer a cidade, conhecer as suas maiores dificuldades e otimizar esses recursos. Nós temos aqui, por exemplo, um potencial turístico enorme, o Piauí tem, mas efetivamente ele não aconteceu. E nós temos um dos cenários mais bonitos em termos de beleza natural, que é a própria Lagoa do Portinho. Fica difícil você atrair a visitação se você não tiver uma infraestrutura aqui que convide, que faça com que o cidadão tenha lá a curiosidade de ir naturalmente, ter um restaurante, ter um evento cultural, música. Você conhece ali na Paraíba, todo dia, à tardinha, às 6 horas da tarde, tem um cara num bar com sax, tocando, no pôr do sol, coisa mais linda do mundo. Nós vamos, se Deus quiser, dotar essa condição para a Lagoa do Portinho, que é uma decisão. Um custo maior será este aqui, porque esse investimento da Lagoa será em torno de 6 milhões de reais. Então, não é um orçamento pequeno. Estou vendo aqui as imagens da Lagoa. As imagens atuais da Lagoa do Portinho, até mesmo para que futuramente a gente possa comparar. Comparar, importante. E perspectiva que essa obra vai trazer de nova dinâmica para a cidade de Parnaíba, para o litoral do Piauí. O Portinho é sempre um dos pontos em que as pessoas querem realmente ali visitar. Claro, claro. Passa pela praia, mas passa pela Lagoa do Portinho. É lindíssimo, né? É um paraíso. E até dizer, eu tenho um projeto pronto também para a Lagoa do Bebedouro. Pronto, tão belo quanto este aí, mas é o que eu estou lhe dizendo. São recursos, você vai viabilizando, mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, no próximo ano também estaremos apresentando já essa obra para a nossa cidade, que também é um espaço absolutamente singular, lindíssimo também, mas carente dessa questão de infraestrutura. E assim vai. Eu acho que a função de qualquer um de nós que esteja na política é exatamente isso, é trabalhar. Você é um servidor da população, então você tem que estar ligado e ter muito cuidado. O dinheiro público não pode ser gasto assim, sem critério. O dinheiro público tem que ser gasto com cuidado, em cima daquilo que gere retorno, que dê emprego para a população, que crie uma condição de infraestrutura melhor para a cidade, e eu acho que por isso que a gente coloca. Tem dinheiro sobrando? Foque na saúde, porque sempre tem uma demanda. Eu estou agora, por exemplo, com uma situação que eu vou até procurar a Secretaria de Saúde do município para ver se a gente consegue fazer uma pactuação. Estado, município, para ver se a gente aumenta o número de cateterismos que possam ser feitos aqui em Parnaíba. O Estado se disponibiliza a entrar com recurso, até a maior parte desse recurso, mas como Parnaíba é gestão plena, tem que ser um trabalho articulado entre Estado e município. Vou procurar essa articulação, inclusive mostrando a própria deputada Gracinha, porque eu já estive falando com o secretário Antônio Luiz, com o doutor Dirceu, e eles nos colocaram nessa missão e dispostos a fazer esse diálogo no sentido de quê? Trazer um serviço que está angustiando, criando dificuldade para o povo, e a função é resolver. Mas melhor mesmo é que no próximo ano o Dirceu Arco Verde vai ter a sua estrutura de hemodinâmica. Ou seja, cateterismo vai ser feito lá mesmo no Dirceu Arco Verde, a exemplo do que faz, por exemplo, lá no HGV, que também é um hospital público, do jeito que o HGV está lá para Terezinha e para o Estado como um todo, o Dirceu tem que estar aqui para Parnaíba e para a região. Doutor Hélio, paralelo a essa sua agenda do Legislativo, o senhor também tem corrido ali politicamente, tentando fortalecer cada vez mais a musculatura dessa sua pré-candidatura à prefeita de Parnaíba. Me atualize, como é que estão os últimos diálogos? Olha, eu acho que o governador sempre teve alguns balizadores para que encaminhasse um nome. Então sempre tivemos aqui vários nomes que legitimamente colocam na condição de pré-candidato. Havia, no primeiro momento, ali, comandado, 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 deputado federal, deputado Florentino, estadual, o meu nome. E com a saída, com a decisão do deputado Florentino de não participar para o pleito, o governador teve a oportunidade, conversou com todos aqueles que, nesse momento, colocam o seu nome como pré-candidato. O desejo do governador, e eu acho que é realmente muito importante para viabilizar melhor uma condição de vitória, é que a gente faça o maior esforço no sentido de unir, de ter uma convergência, olhando naturalmente esses critérios de pesquisa qualitativa, de pesquisa quantitativa, de experiência administrativa, do apoio como um todo. Ele conversou com todos os pré-candidatos, conversou com o deputado Rubens, conversou com o deputado Florentino. E continuamos essa caminhada. Eu acho que o importante é a população perceber claramente uma coisa, Helder, isso é certo. Um governo municipal, em sintonia com o governo estadual, vai trazer muito mais ações para Parmaíba. Eu estou dizendo aqui, essas obras, por exemplo, que se você juntar aí, aí vai dar em torno de 15 milhões, 20 milhões. Quer dizer, eu sou um deputado, eu não tenho um poder deliberativo, mas se você é um prefeito, você tem essa possibilidade de fazer, por exemplo, enfrentamento da questão da saúde. Porque a questão da saúde não perpassa apenas pela dificuldade do Dirceu, ela também está na dificuldade dos próprios PSF, ela está no acesso mais celere aos exames, ela está no acesso a cirurgias, ela é ativa, ela está no acesso ao especialista. Então é muito importante, esse projeto, por exemplo, da telemedicina, ele é muito importante, ele dá a possibilidade que você tenha o acesso ao especialista, a celeridade, isso é o mundo moderno, é o mundo de hoje, você está no momento que a tecnologia da inovação é que está realmente comandando visitei a ZPE. Por exemplo, a perspectiva da ZPE é absolutamente extraordinária, mas é importante. um gestor municipal em sintonia, no diálogo permanente com o governo estadual, principalmente um governo que está muito sintonizado com as políticas de momento. Aqui a ZPE vai receber, por exemplo, a primeira planta de hidrogênio verde aqui do nosso estado. E tem toda uma produção de energia fotovoltaica que começa ali, Buriti, Bom Príncipe. Nós estamos falando de investimento que vai, será acima de 2, 3 bilhões de reais. É muita coisa, né? Muitos recursos. Então isso vai trazer naturalmente um incremento ao nosso desenvolvimento muito grande. Então, quem acompanha o governador Rafael Fonteiro sabe que a Parnaíba não pode perder a oportunidade do momento. Você vê a preocupação que ele tem em dotar todas as escolas públicas, por exemplo, em condição de tempo integral e ali casar com o curso profissionalizante, o curso tecnológico. Por quê? Porque para você conseguir o emprego que está aí à frente, você tem que ter uma formação, você tem que estar formado para aquilo, porque senão vai ficar para trás. Quem tem um curso desse, Helder, ganha em média 30% a mais do que quem é empregado sem aquela qualificação específica. Então nós estamos trabalhando também para adotar, por exemplo, o IFPE aqui de Parnaíba, do curso de engenharia, porque também é um curso que, nesse desenvolvimento da região, vai demandar muito esses profissionais. E nós apresentamos essa proposta ao senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, e ele está muito entusiasmado em ter a possibilidade de aportar em torno de 5 milhões para que tenhamos aqui uma estruturação no IFPE e possamos ter o vestibular, por exemplo, para engenharia civil através do Instituto Federal. Então é com esse olhar, sentimento de que a gente possa realmente estar aí focado em educação, em saúde, na segurança. O governador entregou 200, 200 e tantas viaturas, das quais virão para Parnaíba mais de 20. Então a gente vai estruturando, mas principalmente ele está investindo em quê? Em inteligência, porque na questão da segurança é importante o policiamento ostensivo, por isso que ele convocou aí mais de mil policiais, por isso que estão fazendo concurso para o corpo de bombeiros, por isso que há essas viaturas, por isso que houve essa descentralização também aqui dos comandos aqui na nossa região. Mas é preciso focar na questão da inteligência, porque a inteligência é que antecipa ao evento criminoso. Então você evita uma morte quando você realmente tem a possibilidade de acompanhar esses movimentos que existem, mas que você só capta com isso. Outro grande programa também, que é a redução das mortes por acidente. Piauí é o líder nacional nisso aí. Então é muita questão das mortes, mortes irregulares, a bebida com a direção não combina, não é verdade? Então no Piauí morreram no último ano em torno de 870 pessoas vítimas de acidente. Agora, quantas não ficaram, por exemplo, invadidas? Quantos vão ter uma dificuldade para desenvolver plenamente a sua atividade? Quantos leitos de UTI não estão cheios aí com pacientes demorando um, dois meses vítimas dessa violência no trânsito? Então o governador está focado, ele quer diminuir já de pronto pela metade nesses próximos anos esse número de mortes, porque a gente não pode perder tantas vidas, jovens, 16 a 29 anos exatamente, para algo que é evitável e não demanda muito custo. É apenas campanhas educativas, mostrar, ele zerou praticamente aí o IPVA, ele vai... Uma coisa importante, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar de graça toda a parte teórica para você tirar a carteira de habilitação. Aí as escolas vão dar só o treinamento prático, mas o governador vai dotar o DETRAN para que o DETRAN possibilite que todas as aulas teóricas, para diminuir o custo, possibilite que todo mundo esteja devidamente habilitado, isso possa acontecer. Então ele tem feito muitos movimentos que quando você vai apurar, ele está objetivando salvar vidas, vida de piauiense, vida de parnaibano. Doutor Helio, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação mais uma vez no Jornal da Costa Norte. Vejo que esse ritmo do governador Rafael Fonteles lhe entusiasma, até mesmo para essa sua propositura de candidatura aqui na cidade de Parnaíba. Olha, muito feliz, estamos caminhando, conversando com as pessoas, conversando com todos os aliados do projeto que é liderado pelo governador Rafael Fonteles, e animado, convicto de que o projeto que iremos apresentar para a Parnaíba será um projeto execuível, realista, que tem o endosso dessa parceria município, governo do estado, governo federal, e que trará muito bem ao povo parnaibano. Obrigado, um bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigado.